Olá, hoje o STJ 25 anos é dedicado a um trabalho que não tem pagamento no fim do mês, pelo menos não em dinheiro. O que compensa é o prazer de ajudar até um desconhecido. O Brasil comemorou o dia do voluntariado e aqui no programa você vai conhecer quem são essas pessoas. Temos exemplos de gente que organiza a própria vida para conseguir comida, roupas, alimentos para quem precisa. Outros fazem questão de entregar ao próximo o próprio conhecimento. E sabe o que o beneficiado ganha? A descoberta de um dom. Hoje você vai entender por que o trabalho de um servidor não se resume a processos. O STJ 25 anos começa agora. O trabalho voluntário é bem antigo. Os primeiros registros são de 1560 com a criação da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. De lá para cá as ações foram aprimoradas e ampliadas pelo país. Ser voluntário é uma escolha pessoal, mas que visa algo bem maior. O bem de uma sociedade inteira envolve a comunidade. E tem gente que começa um grande ato de solidariedade, baseada na própria força de vontade. Você vai se encantar com a história de uma mulher, uma cidadã, que sabe o quanto vale a qualidade de vida de um ser humano. As letrinhas desenhadas na carta já revelam grandes dificuldades. Se for possível, quero também pedir uma cesta básica para a mamãe e fraldas para o meu irmão Gabriel. Meu nome é Giovana, tenho 8 anos e estou no terceiro ano. Beijos, Papai Noel. Outro drama é de Antônio Vitor. Aos 8 anos ele convive com a paralisia cerebral. Eu ligo para a Rosário de vez em quando, quando o Vitor também é mais no hospital do que em casa. Rosário, estou precisando de fralda. Rosário, estou precisando de buscar medicamento. Ela que vai. Tudo é ela. Aos 9 anos, Filipinho tem uma doença rara, xarope de bordo. Uma a cada 185 mil crianças tem a doença. O órgão mais atingido é o cérebro. Ele vive constantemente mais no hospital do que em casa. Às vezes, eu estou até no hospital e eu leio para a Rosário. Rosário, para o mundo que nós estamos, não tem fralda, não tem isso, não tem aqui, dá para tu trazer para mim. Ela leva ela no hospital. Mas afinal, quem é a Rosária de que elas tanto falam? Nasci toda com cordão umbilical no pescoço. Eu chorei 24 horas, sem problema. Eu estava praticamente morrendo já. Ela colocou a vela na minha mão e fez uma promessa para a Nossa Senhora que se eu não morresse, que ela ia mudar o meu nome. Que ia ser Maria do Rosário. Ela disse que quando ela fez a promessa, disse que eu só respirei e vivi de novo. Eu estava praticamente morta. Diz que não tinha, já estava todo mundo lá. Eu lá. Aí, para provar que eu tinha uma missão aqui, está aqui eu. Firme e forte. A missão de Rosária ganhou forma. Famílias carentes contam com apoio de medicamentos, fraldas, alimentação e também de carinho. Essa é a sede do projeto Sol Nascente. Aqui, cada um tem uma função específica. A Rosária cuida de cada caso, criando pastinhas como essas, onde se avalia as necessidades de cada um que chega ao projeto. O Edmilson, que é o esposo da Rosária, cuida da administração em geral do projeto. O Carlos e o Ítalo administram os novos doadores, fazem o cadastro deles aqui no computador. Nessa outra sala, é responsabilidade das operadoras ligar para as pessoas nas suas casas, através da lista telefônica, pedindo mais doações aqui para o projeto Sol Nascente. O projeto nasceu há nove anos, e nós começamos a atender as pessoas em casa. Aí cresceu demais. A gente teve que alugar as salas para o projeto, e já tem cinco anos que a gente estava na Ceilândia. Mas como é que funciona? Você sempre teve essa vontade de ajudar? Como é que desde pequena? Sempre, sempre, sempre. Desde pequenininha, eu fugia, porque no interior, quando você, geralmente você ganha uma cabeça de gado, é seu aniversário, você ganha uma cabeça de gado. As minhas, eu vendia todas para poder ajudar os outros. O carinho vai além das necessidades. Ela me apoiou muito. Eu cheguei, pensa numa pessoa que chegou aqui arrasada. Cheguei muito arrasada. E a Rosada me apoiou, assim, do jeito, como a mãezona. Foi com a ajuda de doadores que a Andréia teve melhoras na saúde. Hoje ela se alimenta por sonda. Foi com o projeto Sol Nascente que Daniela, a mãe de Andréia, ganhou essa bomba de alimentação que custa quatro mil reais. O projeto foi, viu a minha situação, porque eu não tinha nem tempo para dormir, porque com essa bomba aí eu posso descansar, então, um pouco, né, de intervalos. Mas, assim, então, através dessa bomba aí foi o nosso, importantíssima essa bomba na vida da Andréia Luísa. Essa bomba aí é importante. Não é à toa que basta falar no nome da Rosária para a Andréia ficar toda animada. Quando fala na Rosária que a Rosária está vindo, ela fica isso aqui, ó. Cadê a Rosária, Andréia? Cadê a Rosária? 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 Cadê a Rosária está vindo, ela fica toda alegre. Né, mamãe? Hoje, quando você olha a sua trajetória, assim, que você vê realmente que as pessoas mudam a vida, evoluem por causa do seu trabalho, o que que passa na sua cabeça? Nossa, dá, assim, é muito, me dá uma alegria tão grande. São coisas, assim, que você aprende a não reclamar de bobeira, mas, porque a gente reclama da vida, nossa vida é maravilhosa. Os meus filhos são todos normais. Você imagina uma pessoa que tem que ficar 24 horas por dia, porque a maior parte dessas mães, elas não conseguem dormir à noite e nem durante o dia. Então, assim, são minutos de sono. Então, assim, é muito gratificante, muda muito a vida da gente, você passa a enxergar a vida de outra forma. Já, já, você vai acompanhar mais uma visita dos voluntários aqui do STJ. Eles doaram mais afeto por aí. A gente volta daqui a pouquinho. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nas décadas de 50, 60, eles já foram chamados de excepcionais. Essa palavra significa uma referência ao que é incomum, mas também pode ser usada para o que é excelente, brilhante e por que eles não seriam. A deficiência mental existe, o quadro clínico, psiquiátrico, algumas vezes acompanhados de problemas físicos. O pessoal aqui do STJ saiu para fazer uma visita numa casa que cuida dessas pessoas. E olha, o cérebro delas pode funcionar de um jeito que para a gente é diferente, mas no sintoma amor e carinho, não existe isso. Todos nós queremos sentir que alguém se importa. O sorriso renasce. A voz se solta. Não importa como, tem que vibrar. Melodia faz até a cama dar uma requebrada. E não é apenas sorrir, é dar gargalhada mesmo. A expressão se ilumina, o olhar vivo de novo. Ganha aquela luz escondida atrás do isolamento do mundo. A maioria das vezes está em uma situação de abandono, então esse contato que a gente tem com eles resgata um pouco da dignidade deles e eles se sentem queridos. Porque um gesto tão simples faz renascer o sentimento enterrado na tristeza. E olha, ninguém entrou aqui sem pedir licença não. Perguntam se estão gostando da nossa visita, a gente não está incomodando. Eles dizem, não, não, a gente adora, pode vir sempre. Alguns não conseguem falar, mas querem ouvir. Como se as palavras fossem ditas pelos olhos. E até onde a limitação física não permite reação alguma, pode apostar. A mente e o coração estão sentindo, lá dentro, tudo o que acontece aqui fora. Uma tentativa de cada um de se comunicar, de falar do que gosta, de ser ouvido com atenção. Alessandra, o que você mais gosta? De... Carinho. Você gosta de carinho? Nossa. Gosta? Fala pra mim, eu adoro carinho. É? Eu trabalho na mulheria aqui, ó. E o que mais que você gosta? Deus. E que tal uma dancinha, hein? E que tal roubar o microfone da repórter? Mas quem são essas pessoas? Porque em algum momento da vida a cabeça começou a funcionar de outra forma. Temos gente com vários, temos pessoas que já foram normais, que tiveram AVC, que foram atropelados, que sofreram acidente de trânsito. Então nós temos, e temos aqueles que já nasceram com deficiência. É uma visitinha. É uma visitinha, enxergar pessoas diferentes, novidades. É música, é festa, é comer, comer. Eles adoram comer. Parece que visita compensa um pouco isso, né? Essa carência afetiva. Vocês perceberam o tanto que eles são carentes, o tanto que eles gostam de um abraço, de atenção, né? Conversar. Afinal, faz bem pra quem aqui? O coração chega a doer de tanto amor por rostos tão desconhecidos. Eu já chorei aqui, já me emocionei. Se eu falar, eu vou chorar de novo, porque é uma realidade que fica distante da nossa, né? Então, tá sendo muito bom poder presenciar isso, pra gente dar mais valor pra vida mesmo, não tem outra palavra. Esse grupo do STJ quer doar carinho e incentivar os colegas também, pra que todos se entreguem a esse romance de bondade, sem caprichos, sem interesse algum. A gente pretende mudar a forma de pensar do servidor, né? O que a gente quer é trazer as pessoas pra esses lugares, pra conhecer a realidade da instituição. E aqui, decidi como ajudar. Ninguém tá dizendo que é simplesmente chegar aqui e se divertir. É uma realidade, assim, triste, né? É uma parte triste da vida. Pessoas que precisam de carinho, atenção, muito cuidado. As pessoas que precisam realmente das coisas. A vida lá fora é diferente. As pessoas têm de tudo, né? Não dá valor já. E aqui é diferente? É diferente. Ao ver essas imagens, o que você sente? Um dia como esse, o que que passa aí no seu coração, na sua cabeça? Tristeza que se envolve na alegria. Alegria que se envolve numa tristeza. Difícil seria entender se não escorresse uma lágrima. Mas tu não vai bater essa choradeira, não? A gente vem trazer pra essas pessoas o consolo, o conforto, pra que elas percebam que ainda são seres humanos. Eu acho que um momento como esse aqui, que nos emociona, eu não tenho palavras. Só vindo pra sentir a emoção. E mesmo quem cuida deles há tantos anos, fica com o coração aflito. O peito aperta por não ter como ir além. O que me emociona é não poder fazer mais, né? Não poder ajudar mais a eles. O importante é que a gente lembre. Essas pessoas aqui também amam, sentem e têm uma história. Eu fugi da minha casa. Você fugiu? Fugi. Por que a senhora fugiu? Eu tava passando fome. Passava fome. E hoje a senhora passa fome? Não. Hoje a senhora é feliz? Sou. Sou muito, sou muito, quero da minha família. Sou muito, não. É? Não quer carinho, não? Quero. Ai, a senhora gosta de carinho? A senhora gosta de carinho? Nossa. Assim como nós, assim como todo ser humano. Para falar mais um pouco sobre o voluntariado aqui do Superior Tribunal de Justiça, nós convidamos a Kathleen Feitosa, que é a coordenadora do STJ Solidário. Seja bem-vinda, Kathleen. Obrigada. Como é que começou, de certa forma, essa ação solidária de ir até os lugares? Como é que foi essa ideia de doar carinho? Então, Ana, nós começamos a trabalhar com uma concepção diferente. A concepção de que nós podemos despertar muito mais, mexer muito mais com o servidor, mexer com o lado humano, com o coração, com a alma. E fazendo isso, nós colocamos o servidor em contato com as instituições, em contato com a realidade, com o verdadeiro problema da sociedade. Seja trabalhando com crianças, com velhos, com os animais. Enfim, o que realmente faz a diferença é o tempo que você pode doar. E a gente colocando as pessoas em contato com as instituições, elas descobrem, por si próprias, qual é a verdadeira necessidade daquela instituição. No caso, a gente viu também muita variedade nas visitas. Idosos, em abrigos também, de pessoas que têm uma deficiência mental, cachorrinho também. Inclusive, adotaram alguns desses cãezinhos. A gente até mostrou na reportagem. Exatamente. Nós recebemos já a ligação de duas servidoras interessadas em adotar alguns dos animais. Ora, o STJ trata de crimes ambientais. Hoje, um dos maiores crimes no Brasil. Então, a gente também trabalha esse aspecto. Agora, vão aquelas pessoas ali, elas fazem aquela visita, mas elas também acabam divulgando isso, uns para os outros ali, depois, na hora que voltam para o STJ para trabalhar, depois da visita. É importante também que vá de boca em boca a importância desse ato solidário. O nosso maior retorno, Ana, é saber que o servidor volta feliz para trabalhar. E, justamente, divulga todas essas boas ações, esse sentimento, todo aquele carinho que ele também recebeu. Agora, qual é a dificuldade? Porque um ato solidário, assim, divulgar e fazer com que as pessoas sejam engajadas nisso num local onde passam 5 mil pessoas, muitos servidores. Como é que é fazer esse trabalho, Kathleen? Tem uma certa dificuldade de puxar esses voluntários ali, de tocar o coração dessas pessoas? Olha, não é um trabalho fácil, mas nós utilizamos a nossa rede de eco-parceiros, onde nós divulgamos as nossas causas sociais e causas ambientais, mandamos e-mail para o servidor, divulgamos bastante na intranet, com o intuito de incentivar cada vez mais que o servidor compareça, que ele saia um pouco da sua unidade de trabalho para ver a realidade do mundo lá fora. Agora, tem outras ações aqui dentro do próprio tribunal. Que ações são essas, Kathleen? Nós estamos agora com uma turma de inclusão digital voltada para os terceirizados, quer dizer, pessoas que nunca tiveram contato com computador, internet, e-mail, né? São 18 alunos em 10 horas de aula, né? Eles têm, essa primeira turma será formada e logo mais tarde será aberta outra. E agora, ainda para setembro, nós estamos abrindo uma turma de aperfeiçoamento, né? De alfabetização para aqueles que pararam de ler, de escrever ou que não tiveram a mesma oportunidade que tantos outros, né? De conseguir ter conhecimento com as letras e os números. Agora, qual o papel que você vê numa instituição pública, como a STJ, mas seja também na instituição privada, numa empresa privada, do incentivo, né? Do incentivo ao voluntariado. Nós temos um capital humano tão precioso. Você lidar com 5 mil pessoas diariamente, né? A gente pode muito mais do que o que nós estamos fazendo atualmente, né? E o tribunal, como órgão público, né? Nós temos o dever, sim, de promover o exercício dos direitos sociais. E você mesma já foi. Numa visita que eu estava presente, foi a do Lar dos Velhinhos, né? Exatamente. Como você se sentiu lá dentro e depois que você voltou para o STJ? Muito mais gratificada, muito mais agradecida, né? Por estar trabalhando num órgão que pode me proporcionar esse momento na minha vida. Faz a diferença. Fiz a diferença e está fazendo, né? Todos os dias. Muito obrigada pela entrevista, viu? Olha, daqui a pouco você vê aqui no STJ 25 anos mais exemplo de solidariedade. Doar carinho, comida, remédio? Isso você já viu, acabou de ver. Mas tem gente por aí que oferece o próprio talento ao próximo também. A gente explica já já no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço Interativo, aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Quando a gente pensa em voluntário, doação, a primeira coisa que vem à cabeça é a entrega de roupas e alimentos. Mas a gente esquece que pode ajudar mesmo sem ter condições financeiras para isso. Às vezes, basta ter o talento e a criatividade, a vontade. Você sabia que podemos emprestar conhecimento e várias virtudes que conquistamos ao longo da vida? É oferecer o próprio dom para fazer alguém descobrir um talento. Está na Constituição. Todo cidadão tem direito à saúde, ao trabalho, à educação e à moradia. Apesar disso, ainda há crianças, idosos, jovens e adultos que vivem à margem da sociedade. O que você vai ver agora é um retrato fiel da realidade, mas uma realidade transformada. Pessoas que não se contentaram em ver o próximo sofrer, arregaçaram as mangas e com o que sabiam fazer, transformaram a vida de muitas delas. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar. Um lugar de sujeira, mau cheiro, pobreza. A cidade nascida de um lixão. São 40 mil habitantes. Cada um vive ou sobrevive com uma renda média de pouco mais do que 300 reais. O que seria mais curioso do que ouvir música clássica justamente aqui? Será um sonho então, não tenho mais fim. O fantasma da ópera está dentro de mim. A cidade estrutural é uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Aqui, cerca de 70% dos moradores são catadores de lixo ou filhos dessas pessoas. Desde 2001, um projeto vem realizando verdadeiros milagres. Transforma a desigualdade social em música. É o Instituto Reciclando Sons. Você já tinha tido contato com a música clássica antes? Não, antes não. O que falta em uma comunidade carente? É oportunidade? Oportunidade. Até porque ela cria os seus próprios caminhos. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que os projetos têm que vir das academias, dos escritórios, para a comunidade. Um projeto que valide a comunidade tem que nascer dentro da própria comunidade, com a linguagem deles, com o interesse deles, com a cor deles, com o som deles. Rejane teve uma ideia ousada. Trouxe o erudito para a estrutural. Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber Minha formação musical foi uma formação tradicional, né? Eu estudei em instituições tradicionais E eu não concordava do ideal de eletização da música clássica Eu sempre achei que a música é uma linguagem universal Por ser universal, todos que se interessarem podem ter acesso As aulas são de graça, os instrumentos foram doados Até os pequeninos arranham as primeiras notas No começo, a barreira para o projeto Deslanchar estava aqui mesmo Eu estava lidando com quesitos muito urgentes da vulnerabilidade social Como drogas, criminalidade, prostituição São 160 alunos no instituto Aqui é possível ser um profissional Alguns ganham bolsas de cursos superiores na área que desejam atuar Inclusive a música A Vitória é um dos destaques aqui do projeto Reciclando Sons Ela ainda está nas primeiras fases aqui do projeto Mas já sabe tocar violino Tem apenas 10 anos O que você mais gosta de fazer aqui, Vitória? Tocar Tocar? Você já tinha conhecido antes o instrumento? Você conheceu aqui? Conheci aqui E como é que foi pra você a primeira vez? Foi difícil? Um pouco O que é mais difícil de tocar o violino? Difícil é colocar os dedos da marca Mas não parece tão difícil assim A timidez logo vai embora Do singelo toque nas cordas Sai a canção do vento De boca em boca o projeto foi parar nos ouvidos do pai da Selma Eu conheci em 2005 através do meu pai É que ele ouviu falar do Reciclando Sons Também ele ficou impressionado pelo fato da maestrina ser Se é uma mulher, né? Que antes meu pai pagava aula de música pra gente só com homens Aí a gente não aprendia muito Falei, agora vou voltar vocês pra ter aula com uma mulher Quero ver se vocês não aprendem Em 12 anos, 1.500 crianças e jovens já reciclaram sons Foi uma transformação na minha vida Eu mudei meu modo de pensar Antes eu era muito tímida, eu não falava muito Me abri mais Comecei a falar mais Foi uma divisão de águas na minha vida Senhoras e senhores com vocês Selma Nascimento e a orquestra Reciclando Sons Surgiu fantasmada ópera Que fantasmada ópera A orquestra Reciclando Sons O STJ 25 anos fica por aqui. Você vai assistir a uma entrevista especial na semana que vem com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Ele assumiu recentemente a ouvidoria do STJ, uma parte do Tribunal da Cidadania essencial para manter o diálogo entre a população e o judiciário. Você vai entender aqui no nosso estúdio como funciona o trabalho de uma ouvidoria, de que forma o cidadão pode ser beneficiado e quais são os projetos do ministro na direção da ouvidoria para melhorar o atendimento, trazer inovações e ainda mais transparência no Tribunal da Cidadania. É na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto